Abertura Só passo na vida esportiva O tricolor sempre vencerá Trabalhando o corpo e a alma Seremos fortes, um clube de valor Na vitória, lutar por lealdade Será sempre o nosso ideal Honraremos a nossa bandeira Suas cores e suas tradições América, eu sou! Sou tricolor! América, eu sou! Sou tricolor! No lugar da vento seremos campeões Com a força da bandeira em nossos corações Somos ribeirinhos, o povo e o cató Trazemos no peito o amor ao tricolor América, eu sou! Sou tricolor! 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 De passo a passo na vida esportiva O tricolor sempre vencerá Trabalhando o corpo e a alma Seremos fortes um clube de valor Na vitória lutar com lealdade Será sempre o nosso ideal Honraremos a nossa bandeira Suas luzes, suas tradições América eu sou, sou o tricolor América eu sou, sou o tricolor Com garra e talento seremos campeões Com a força da bandeira em nossos corações Somos reteirinhos, o povo lutador Trazendo de um tempo o amor ao tricolor América eu sou, sou o 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 tricolor O tricolor O tricolor